Jesus te ama Jesus te ama Ele quer te salvar Foi Ele mesmo quem veio do céu Enviado por Deus Pra salvar o mundo Mas nem todos nele creu Pregaram Ele em uma cruz E depois sepultaram nosso mestre Mas no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Ele quer te salvar Oh, aleluia 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 Santo, santo é o Senhor Foi Ele mesmo quem veio do céu Enviado por Deus Pra salvar o mundo Mas nem todos nele creu Pregaram Ele em uma cruz E depois sepultaram nosso mestre Mas no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou Jesus te ama 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 Ele quer te salvar Oh, aleluia 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 Oh, aleluia Santo, santo é o Senhor Aleluia Aleluia Oh, aleluia Santo, santo é o Senhor Ele é o Senhor Aleluia A6 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 B1 A6 A6 A5